Você quer deixar o seu WhatsApp Business bem completo e bem profissional para os seus clientes entrarem aqui e comprarem os seus produtos? Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo como que você cria um catálogo de produtos, como que você deixa todas as descrições dos produtos, fotos e tudo mais para que o seu cliente entre no seu WhatsApp e veja tudo o que você está vendendo. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa parte de catálogo no WhatsApp. Vamos aqui na minha tela que eu vou te mostrar tudo certinho, tudo bem completo para que você faça aí agora e coloque em prática. Antes de entrar aqui no WhatsApp, eu quero só deixar um recado aqui para você, para você se inscrever no canal, que eu vou deixar uma playlist completa sobre o WhatsApp Business para você deixar tudo completo o seu perfil, deixar toda a parte do catálogo, as etiquetas e todas as ferramentas que tiverem, você aproveitar cada uma delas. Então vamos lá para a minha tela no WhatsApp Business e vamos criar esse catálogo. Bom, abrindo o seu WhatsApp aqui, você vai encontrar o catálogo em dois lugares. Você pode clicar na sua foto e lá embaixo no perfil tem aqui ver ou editar catálogo e também nos três pontinhos aqui do lado, do lado direito, você consegue encontrar catálogo e aí vai para o mesmo lugar. Você pode adicionar uma coleção, então suponha que você tenha uma clínica de estética e aí você tem produtos para o rosto e você tem a parte de produtos para o corpo. E aí você pode colocar aqui duas coleções diferentes e colocar aqui os produtos de cada uma delas. E você tem adicionar item. Adicionar item você vai adicionar imagem, nome, valor, descrição, link e código do item. Eu coloquei aqui algumas imagens para fazer um teste. Então você vê que eu posso subir várias imagens e ele vira um carrossel. E aqui eu coloquei o título, coloquei a descrição, tudo certinho. E eu tenho só um detalhe aqui para falar sobre a imagem. O tamanho da imagem ideal aqui que o WhatsApp Business recomenda é 1080 por 810. Ele vai ficar uma imagem meio quadrada. Então assim, se você quiser deixar uma imagem em destaque certinho, ele vai ficar uma imagem quadrada, vai chamar a atenção e aí você consegue deixar ali a informação da imagem e a descrição do que você precisa. Ou você também pode deixar o tamanho da imagem, o tamanho de Stories, que aí você consegue deixar 1080 por 1920. Quando a pessoa clicar na imagem, vai ficar o tamanho do celular completo. Então fica um tamanho muito interessante. Aqui eu coloquei um tamanho de Stories e um tamanho que ele recomenda, que é o quadrado. Agora nós vamos adicionar o item aqui, só para você ver como que funciona. Então vai adicionar a imagem. Vou colocar aqui uma imagem do tamanho de Stories. E vou colocar aqui uma imagem quadrada, para você ver como fica. Vou deixar aqui o nome de teste. O valor, vou deixar... Você deixa aí o valor que você quer. A descrição. Dá para colocar um link também. Então vou deixar o link do meu site aqui, para a gente ver como fica também. E o código do item. Você pode colocar qualquer número aí, só para você saber de onde vem. E você vai adicionar ao catálogo. Bem simples de fazer. Ele ficou aqui do lado. Ele fica com esse reloginho, porque o WhatsApp vai ficar pendente até ele aprovar o seu produto. Certo? Porque tem muita gente que faz golpe, essas coisas. Então ele aprova um produto e depois ele deixa aqui. Então olha só. Quando a imagem fica aqui do tamanho de Stories, ela vai cortar um pouquinho aqui. Mas aí você pode ajustar depois, fazer uma margem e deixar certinho. E quando a pessoa abre no celular, ela vê a imagem por completo. E quando a imagem é quadrada, aparece todas as informações que você precisa. E aqui abaixo, você tem o nome, o valor, a descrição, o link e o número, aqui o código do item. Então é muito interessante você deixar tudo certinho aqui, todos os produtos. Que o seu cliente vai entender exatamente tudo que você tem, tudo que você vende, o que está disponível. E isso vai ajudar muito você a vender mais aqui pelo WhatsApp. Bom, então agora que você viu que é bem simples, faça aí o catálogo dos seus produtos. Se você quiser, pode me mandar para eu dar uma olhada, para eu ver como que ficou. Quando você coloca vários produtos, fica muito bem feito, o cliente vai entender certinho o que ele precisa. Assim que ele entrar pelo WhatsApp, ele já vai no produto, já vai escolher, já vai falar com você. Então isso ajuda muito no atendimento que você vai fazer com o cliente pelo WhatsApp. E vai ficar muito mais profissional, certo? E se você quer mais dicas de WhatsApp Business, se inscreve aí no canal. Eu vou deixar uma playlist com vários vídeos sobre o WhatsApp Business, com várias estratégias, várias dicas. que você pode conseguir aplicar e vender mais para os seus clientes através do WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!